Galerinha, estou aqui no Sonic Speed Simulator, porque galerinha, já estamos muito próximos aí, ó, da próxima atualização E o que não falta, galerinha, são notícias aí que o próprio dono do jogo está dando aí E está soltando, galerinha, por meio de alguns influenciadores do Sonic Speed Simulator Todos esses influenciadores, galerinha, estão lá no Discord E eles estão soltando alguns vídeos, galerinha, dos possíveis, das possíveis skins que estão ouvindo aqui no Sonic Speed Simulator E a próxima skin que estará vindo, galerinha, no sábado, ainda não se sabe se a gente vai ter que encontrar ela Ou se vai ser por meio de códigos, galerinha, é a skin da M-Rose Sim, galerinha, você não escutou errado, a skin da M-Rose estará vindo no sábado, velho O dia, né, que vai ser aí, ó, a próxima atualização aqui no Sonic Speed Simulator A gente sabe, galerinha, que já está confirmado a skin do Shadow E a gente vai encontrar ela aqui, velho, ó, no Mundo 5, mano Toda vez que eu passo ali na frente, fica isso aqui, ó A skin do Shadow vai vir aqui, ó, nesse Mundo 5, que está até bloqueado, beleza? Ele só vai estar disponível, galerinha, no sábado, quando sair a atualização, beleza? E aqui no jogo a gente tem algumas skins que eu vou mostrar todas pra vocês E vou mostrar também, galerinha, a skin da M-Rose Sim, galerinha, tem um vídeo já rolando aí, da nova skin aqui no Sonic Speed Simulator Que é a skin da M-Rose Eu vou mostrar um vídeo na qual essa nova skin da M-Rose aparece aqui no jogo, beleza? Eu vou mostrar o vídeo pra você, galerinha Então já deixa o likezão e se inscreve aqui no canal Pra você não perder nenhum vídeo aqui no Sonic Speed Simulator Vai me dar que todo dia tá trazendo vídeo novo pra você Trazendo notícias, dicas muito top aí pra gente subir de nível junto, beleza? Então se inscreve, deixa o like e bora que bora, galerinha Todas as skins que tem aqui no jogo, galera, ó São essas aqui, ó, a skin do Sonic, beleza? Eu já tenho ela, ó, a skin rara Inclusive vou até equipar ela aqui pra você dar uma olhada, galera, ó Essa skin, ela está aqui, ó, no próprio, da própria Green Hill Que é esse primeiro mundo aqui, galera, ó Está bem ali em cima naquele trampolim ali, ó Não sei se dá pra vocês verem Mas ela está aqui nesse mapa A gente também tem, galera, essa skin aqui, ó Do Tails, né, que a gente consegue encontrar ela no mundo 2 Olha só isso aqui, mano O Tails, ele sai voando, galera, olha isso aqui, ó Ele fica voando, meio que voando, velho Essa skin aqui é muito massa e muito top Outra skin também que tem aqui no jogo, galera É a skin aqui do Knuckles Essa skin aqui, galera, veio na atualização passada Essa skin aqui, ó, veio sábado na última atualização E a gente consegue coletar ela lá no mundo 3 Inclusive até mostrei pra vocês o lugar onde você encontra essa skin aqui, ó Do Knuckles, beleza? Outra skin, galera, que veio no sábado, ó Foram duas skins que chegou na última atualização Essa skin aqui, ó, do Raiden Sonic É meio que uma variante do Sonic, galera Aqui dentro do Sonic Speed Simulator Que inclusive, galera, parece que também vem, ó A prancha do Raiden Sonic Como você sabe, né, o Raiden Sonic, ele... Olha, o cara tá muito devagar, velho Tá começando a farmar agora O Raiden Sonic, galera, ele tem uma prancha, né? E pode ser que esse item também esteja vindo aí nas próximas atualizações, beleza? Mas enfim, galera, a skin da M-Rose Ela estará vindo na próxima atualização Não se sabe se é em algum lugar que vai vir no mapa Ou, galerinha, pode ser que vinha aí, ó, por meio de código Igual essa skin aqui, ó, que o Fábio dá aqui está A skin do Raiden Sonic, mano Eu acho, galera, muito provavelmente Que a skin do Shadow A gente vai ter que encontrar Mas a skin da M-Rose A gente vai ganhar ela pelo código, galera Porque se você for lá na página inicial do jogo Tem uma recompensa Que ele ainda tem que dar pra gente Que eles têm que dar pra gente, beleza? A recompensa aqui, ó Que a gente ganhou na atualização passada Foi essa skin aqui, ó Do Raiden Sonic E pode ser que a M-Rose Esteja vindo aí, ó Pela recompensa que a gente ganhou Porque o jogo completou, né A quantidade de likes que eles pediram, beleza? E eu acho que a skin da M-Rose Ela vem a mesma aí, ó Por meio de código A skin do Shadow A gente vai ter que encontrar Inclusive, se eu encontrar Eu já vou trazer pra vocês E se você não quiser perder A skin do Shadow, galera Eu sugiro que você já clique Nesse botãozinho vermelho aí E já se inscreva aqui no canal Do Fábio Dark Pra você não perder, né Essa skin aí do Shadow Mano, toda vez que a gente passa aqui, galera Meio que a gente, galera Fica pra entrar nesse shop, velho A gente não quer A gente só quer farmar aqui, ó Vai pegar esse XP aqui Meu Deus do céu Enfim, galera Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O vídeo da M-Rose, velho O vídeo da skin da M-Rose Junto com os novos pets Tchau, guarda, galera Esses pets irão vir junto com a M-Rose Beleza? Eu vou colocar aqui agora o vídeo na tela Pra vocês verem, galera Já está aí com vocês, ó M-Rose, beleza? Esse vídeo aqui, galera Que já está aí na tela Faz parte de um... É um pedaço de um vídeo De um YouTube influenciador Do Sonic Speed Simulator Eu acho, né Que eles têm, né Informações privilegiadas E trazem em primeiro rampão, beleza? Mas, enfim Vou colocar aqui pra vocês verem A skin da M-Rose Vou dar um play aqui pra vocês verem, ó Play, galera Começou aí, ó M-Rose já A nova skin, né Que vai vir, mano Essa skin aí é muito top Eu vou querer usar ela também, velho Não vai servir só pra menina, não, galera Essa skin aí da M-Rose Muito massa, ó E agora, galera Ele vai mostrar aí, ó Não sei se é o local Que a gente vai encontrar Ah, pode ser que aí, galera Seja um local aí Que a gente vai encontrar essa skin Mas olha só aqui, galera, ó Os... 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 O Shal Garden, né Aqui, ó Do lado dela E a skin aqui, ó Da M-Rose, mano Essa skin aqui tá muito top E com certeza, galera Eu vou trazer aqui pra vocês Como que você vai pegar, né Se é por meio de código Vou trazer o código pra vocês E também vou trazer o lugar Pra você encontrar A skin da M-Rose Muito massa Meu Deus do céu Eu já quero muito essa skin, galera E a gente vai conseguir Coletar a skin do Shadow E também essa skin aí Da M-Rose Que vai vir na próxima Atualização aqui Do Sonic Speed Simulator, beleza? Então se você não quer perder, galera Já se inscreve aí Porque eu vou trazer pra vocês, beleza? E com certeza Você vai ter aqui Junto com o Fábio Dark Então não perde tempo Se inscreve no canal Pra você não perder Esse vídeo aí Do Fábio Dark Ensinando pra vocês A como pegar Essa nova skin da M-Rose Que vai estar chegando Na próxima atualização De sábado, beleza? Então galera Se você gostou dessa notícia Muito top No Sonic Speed Simulator Deixa o likezão E se inscreve no canal Pra você não perder Nem o vídeo Do Fábio Dark Todo dia eu trago vídeo Dando dicas muito top Aqui no Sonic Speed Simulator Beleza? Então é isso É nóis Tamo junto Valeu Eu já quero essa skin aí Da M-Rose Mano do céu E eu estou muito rápido Velho Vamos pegar um XP Aqui pra gente finalizar Eu vou pegar aquele XP ali Galera Vou pegar aquele XP ali Mano Tem que pegar ali Pelo impulso aqui Pelo impulso aqui Peguei também Então beleza Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau